Gente, sem briga, viu? E sua mãe que era K-popper? E a sua que ficava, bora Bill, bora filho Bill E seu pai que falava, de milhões, milhões Achei na gaveta da minha avó, era tipo um pix, só que de papel Mano, muito vintage, véi Cada nota tinha um animal, olha que fofo esse dinossauro daquela época, mano Que era um...